Abertura Logo de noite vou no baile nas cabritas Eu sou sibeiro e tô com os pilas na guaiaca Pra ver se a parte é uma pinhocha bem bonita Pois bem palpita que o senhor caiu na fusarca Sou redomão porém depois de uma neganha Eu me acolheiro com a sinoca mais que nuda Eu tenho um jeito de cutuco na piganha Pra retossar essas pergantas da rambuda Tá legal que não se encolhe neste fome Porque depois que eu me emburrasse eu quero a senco E se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos Se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos Desde guri que eu sou louco por bucício Pouco me importa sem docício de peleia Porque a vida não é nada sem camiço E quando o tempo não existe cena feia Por isso eu vou engraçar o meu bigode No pó de arroz e uma ventana bem diz nada Eu sou sibeiro e afinal quem pode pode E nas cabritas tá sempre desgatada Tá legal que não se encolhe neste fome Porque depois que eu me emburrasse eu quero a senco E se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos Se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos E quando então o chinareiro ergueiro o pano Nesta fusaca que bandeia madrugada Eu gasto na cunda botando mano a mano E me entreveram no trote de coladada Por isso eu vivo pelo um fio deste bucinso Pouco me importa com a tapa do lhe amecica Porque afinal eu sou sibeiro e não me miço E vou cantar os edecalos nas cabritas Tá legal que não se encolhe neste fome Porque depois que eu me emburrasse eu quero a senco E se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos Se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos Se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos Se me senso não tem mais que me descone Até que eu peale uma orelhiana pros pelegos E se me senso não tem mais que me descone E se me senso não tem mais que me descone E se me senso não tem mais que me descone